Foi a produtora do material do segundo turno, ali no final do primeiro turno e o do segundo turno inteiro, foi consertada dentro da minha casa. Mas aí, cara, no meu convívio ali pessoal, teve um belo dia que o Flávio, eu mostrei minhas imitações para o Flávio, porque eu sempre mandava áudios assim, a pessoa ficava até encomendando áudios, a equipe, o André, porque o pessoal de Campinas, o André, desculpa aí, mas pô, irmão, você pode, por favor, fazer para minha tia dois áudios aqui, por favor, para ir para Araçatuba e para Sorocaba. Aí eu, olá, meus amigos de Sorocaba, aqui, Jair Bolsonaro. Isso é crime eleitoral, não, mas eu estava correndo esse risco, porque o mais emblemático de todos esses, eu mandei, assim, papo de milhares de áudios, eu não estou brincando, mas o mais emblemático para mim foi o dia que o Amigo em Comum pediu para eu fazer um áudio para os garimpeiros da Serra Pelada, que é um reduto petista, e aí eu mandei, olá, doutor Rubinho, aqui Jair Bolsonaro, vamos fazer de tudo, a voz um pouco mais ali, que estava depois do atentado, né, então aquela voz um pouco mais do doutor Fácea, né, e estamos aqui agradecendo pelas orações, a consideração, o carinho, e dizer que conto com vocês aí para o que deve é. Vocês sabem o que terão em mim, um defensor implacável agora em diante, tá ok? Valeu, pessoal, o Brasil é nosso, valeu, valeu, valeu. Meu irmão, uns 150 áudios depois de garimpeiros, finalmente nós temos que representar a Jair Bolsonaro, chorando aos prantos copiosamente, não aguento por quê. Então, cara, eu devo ter virado uns 50 mil dólares.